O que vocês querem saber? Se eles me perguntarem, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui. Isso aqui, bem, é onde que falam, diz o ditado. É onde os filhos choram, a mãe não vê, porque aqui é sofrimento, hein? Você foi presa quantas vezes? É a sétima cadeia. Primeira vez que eu fui presa, eu tinha 12 pra 13 anos. Mas quando a polícia entrou na minha casa, eu tava sozinha. Não tinha ninguém, aí eu falei que a traga era tudo minha, mas não era. Meu negócio é tráfico 157. O que você trafica? Crack. Falar de sofrimento me incomoda até umas horas. Eu queria estar falando de alegria pra quem chora. Hoje é aniversário do meu filho. Alex, parabéns, a mãe te ama. Mamãe, obrigado por você existir. Obrigado por ter me dado o direito de existir também. Tipo assim, eu tenho vergonha, mano. Não tem como você não ter vergonha. Uma criança de 9 anos vai pensar o que da mãe? Seu filho, que consa de cara. E o que eu vivi, eu canto. Por que que você tá aí? Com o Obedi. Vida se paga com vida e sangue se paga com sangue. Se você matar, você vai morrer. Se os policiais sabem que eu não gosto de Deus, eu sei que eles não gostam de mim. Então, toda vez que não é trauma, não é bate de frente. Porque eu não abaixo. O dia que eu sair daqui, eu vou direto pra igreja. Tô pagando por uma coisa que eu não devo. Isso, aquele lá de cima sabe. Porque se eu falar aqui, todo mundo falar é mentira. Amanhã eu saio, vocês vão me encontrar. Eu creio na liberdade, amanhã. Saudade, saudade, mundão!